Pessoal, esse é o kit do Helix Short, eu vou apresentar ele para vocês aqui. Esse kit serve para a fase cirúrgica e para a fase protética, o que é muito interessante. Aqui a gente tem a broca Helicoidal 2.0, com as marcações de 4mm, 5,5mm, 7mm e 8,5mm. Essa broca é uma broca cônica, ela tem as mesmas marcações, ela é uma broca de 2.7mm. Aqui a gente tem as brocas para osso tipo 3 e 4, para os implantes de 3.75mm, 4, 5, 6 e 7. E aqui para o osso tipo 1 e 2, que seriam as brocas mais ou plus, de 3.75mm, 4, 5, 6 e 7. Essa broca é a broca de perfil ósseo e ela vai ser utilizada toda vez que você for instalar os implantes de 3.75mm, 4 e 5mm de diâmetro. Seguindo essa fileira, a gente tem o prolongador de brocas, que é o mesmo do Grammorsi. Aqui os dois paralelizadores, com as marcações. Esse paralelizador serve como posicionador radiográfico. Aqui a gente tem um medidor de ângulo do Helix Short de 17 graus. E aqui a gente tem o medidor de altura do Helix Short. Nessa fileira, a gente tem a conexão do Helix Short para contra-ângulo, para a instalação do implante. Aqui a conexão do Helix Short curta para catraca. E aqui a conexão do Helix Short longa para catraca. Abaixo desse estojo a gente tem o torquímetro, ou catraca. A chave digital Neo. Aqui a gente tem uma conexão de torque da chave de parafusos Neo. E aqui a gente tem a conexão protética hexagonal. Esses estopes de brocas. Nessa fileira a gente tem os estopes de broca para os implantes de comprimento de 4mm. Aqui os de 5,5mm, aqui os de 7mm e aqui os de 8,5mm. Essa fileira ela serve para as brocas 2,0, 2,7, 3,75 e 4mm. Essa fileira para os implantes de 5mm e essa aqui para os implantes de 6 e 7mm. E aqui os de 2 minutos. E aqui os de 1,5mm. 1,5mm. Tchau, tchau.